E hoje eu vim pedir desculpas, mil desculpas por ter ficado todo esse tempo sem gravar vídeo Porque primeiro eu tava doente, eu não conseguia gravar vídeo, tava muito mal e eu não conseguia gravar vídeo Aí depois que isso aconteceu eu literalmente esqueci de gravar vídeo Mas galera, o canal não acabou, vou continuar com o canal, continuar com a série de dinossauros E vai continuar o canal de boa, é que eu parei de gravar vídeo porque eu tinha esquecido mesmo Então eu quero avisar pra vocês que talvez eu traga um conteúdo novo aqui pro nosso canal Sim, um conteúdo novo E vocês que decidem se vocês querem jogos, desenho, assim por diante Se você quer algum tema específico, só colocar aqui nos comentários que eu vou tá fazendo, beleza? Também outra coisa que eu quero falar pra vocês Se vocês querem mais vídeos, mais coisas pra me trazer aqui no canal Se inscreve, dá like no vídeo, comenta Que assim eu consigo perceber que vocês querem e tão gostando do conteúdo do meu canal E lembrando, eu quero bater 700 inscritos até semana que vem Vamos fazer esse combinado? Não, semana que vem não Já que a gente tá numa quinta Quando começar a semana que vem Eu quero bater 700 inscritos Posso contar com vocês? Eu quero aumentar o seu canal E se vocês querem também Se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos Que isso me ajuda bastante e bastante E eu quero aumentar o número dos meus inscritos E lembrando gente O meu canal, eu não acabei com o canal e eu vou continuar gravando vídeo Não vai ser assim Ah, eu parei de gravar vídeo e não vou gravar mais Não, eu vou continuar gravando vídeo E tentar gravando vídeo melhores para vocês, beleza? E galera Eu tô aqui pra falar desculpa de novo Sério Eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo Muito, 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 muito tempo Um mês Pra vocês terem noção Um mês sem gravar vídeo Eu tô bem preocupado, mas Eu vou conseguir voltar com o canal Não acabou o canal ainda, beleza? Eu vou continuar Vou tentar aumentar o nosso canal E deixar ele melhor Beleza, galera? E outra coisa que eu quero pedir para vocês É Que vocês Queiram Que eu faça Um boxe de dinossauro Sim, galera Talvez Daqui a pouco Tenha um boxe de dinossauro É E lembrando Se vocês querem ver Comente Bem aqui E sim Talvez tenha Uma um boxe de dinossauro Ainda não sei o que é Eu tenho que ver qual eu vou pegar E Se vocês querem mesmo Dê bastante like E é Bastante like Para ver Vamos fazer uma meta De likes Olha Uma meta fácil De Onze likes Onze likes Onze likes Tá bom Né, galera? Então É O vídeo não era para ser muito longo mesmo Era só para fazer poucos avisos Para vocês Então Já vou acabando Com o vídeo aqui Mas Lembram De se inscrever Compartilhar Deixar o joinha E comentar Esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado E falou Tchau 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 Tchau